Você que já viu no Shop Tour os jeans bordados é o gustos, olha só a variedade que tem, não só as calças, as camisas, bordado é o forte de Augusto. Agora conta pra mim, você tem preço também? O forte também é o preço? O forte é o preço. Agora, a cacharrão importada, você conhece o cacharrão por aí? Com gola alta. Olha o tamanho dessa gola cacharrão, olha a variedade de cores que você tem aqui. Quanto tá saindo? R$ 9,90. R$ 9,90, jeans tá num preço imbatível, pouco mais de R$ 15,00 tá saindo, pouco mais de R$ 15,00. Isso aqui é uma parca importada com botão de pressão, zíper, saio capuz, várias cores por quanto? R$ 29,90, tem várias cores. R$ 29,90, R$ 29,90, aqui eu tenho, olha só. Aí é pra arrebentar, uma remessa nova que eu recebi. Em Taquitel, o conjunto, a blusa mais a calça, várias cores por quanto? R$ 25,00. Uma, um conjunto. R$ 2,50. Dois conjuntos, R$ 50,00. Três conjuntos? R$ 65,00. Três conjuntos, R$ 65,00. É muita loucura. Venha comprar no Augustos. E as bolsas? Pega essa daí. A mais cara e a mais barata. A mais cara é festa de São João. Vem cá. Essa é a mais barata. Aqui, 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 olha pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Essa é a mais barata, por quanto? R$ 9,90. Tá dado. E a mais cara? A mais cara tá R$ 29,90. Ah, R$ 29,90 não tá cara. Agora, conta pra gente o endereço do Augustos. Três lojas. Rua Gravi, 186, Praça da Árvore. Avenida Lins de Vasconcelos, 3105. E Mini Shopping Anchieta, 1.263, loja 66. E o telefone, pra pessoal saber? 5,78, 3,7, 3,4. Augustos, tem preço? Só conferir.